Nós estamos nesse momento aqui na Praça dos Bois, eu vou conversar agora com a dona Marçônia. Ela é proprietária da churrascaria, envolvida naquele episódio do final de semana passado, onde um rapaz se sentiu indignado em ser cobrado, né, no momento em que ele estava acompanhando a sua namorada, enquanto ela fazia a sua refeição. Eles foram cobrados com uma taxa de R$ 5,00, acima do valor, né, o qual eles tinham consumido, se sentiram prejudicados, foram para as redes sociais, inclusive, eles entraram em contato com a nossa reportagem, mandando um áudio falando da sua indignação. Nesse momento, eu vou conversar agora com a dona Marçônia, para ela contar a sua versão, né, o que aconteceu. Dona Marçônia, boa noite, nós estamos aqui, inclusive, no horário em que ela está com o seu estabelecimento aberto, porque só assim era possível gravar com ela. Dona Marçônia, diga para nós exatamente o que foi que aconteceu. Sim, primeiramente, boa noite. Esse casal que veio aqui, eles são clientes daqui, fazia um pouco tempo que eles não vinham aqui. Quando ele veio agora, a namorada dele foi servir, ela comprou uma linguiçinha, que custa R$ 13,00, que ele não fala, na reportagem ele não fala o valor do churrasco dele. Foi R$ 13,00. Deu R$ 18,00 porque ele tomou uma coca. Então, com a taxa que nós cobrimos dele, foi R$ 5,00. É minha filha que atende aí, elas duas viram, ele está compartilhando. Então, na nossa placa diz que não poderia compartilhar, entendeu? Aí, ele estava compartilhando com ela. Então, na hora que ele foi pagar lá, foi a namorada dele que foi pagar no Pix. Aí, ele já foi com o celular, botando lá na placa, batendo a foto. E não questionou nada, não falou nada. Simplesmente, eles pagaram e não falaram nada. Aí, depois, ele falou que ele foi desrespeitado aqui, falaram não sei o que para ele, foi maltratado. Ele não foi maltratado aqui. Em momento algum, ele foi maltratado. Porque aqui, eu não estou para maltratar ninguém. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Explique para nós como é que funciona o seu negócio aqui, para que a gente possa entender. A pessoa compra um churrasco, são vários valores, né? Tem churrasco de frango, churrasco de linguiçinha caseira, linguiçinha de frango. Cada um tem o seu valor. E aí, a questão do comprimento, como é que é? A pessoa se serve à vontade, é? Sim, cada churrasco tem o seu valor. Então, a pessoa escolhe lá o que quer, aí vem no self-service e se serve. Se serve à vontade. Come do que quer aí. Porque tudo que eu coloco aí, eu coloco com amor para as pessoas comerem. E se as pessoas estragam, eu, claro, eu fico chateada com as pessoas que estragam. Mas só que a pessoa vem, um casal quer comer um churrasco para duas pessoas. Também aí, também já é demais, né? Porque o churrasco é individual, é para uma pessoa, né? Para duas. Entendi. Então, no caso, a senhora cobra 13 reais e a pessoa se serve o quanto ela aguentar. Porém, tem que ser um consumo individual. E a senhora percebeu no momento que eles estavam compartilhando prato. Ele disse que só comeu uma farofinha, né? Como é que a senhora vê tudo isso? Não, ele não comeu só uma farofinha, não. Porque minha filha estava jantando na mesa ao lado. Ela viu ele comer. Ela viu ele comendo com ela. E se ele comeu, o que ele fala é verdade. Que não foi só uma farofinha. Eu não estou aqui para contar mentira, não. Porque quem está falando aqui é mulher, entendeu? Eu trabalho aqui, não preciso viver de mentira. Ele tinha que falar a verdade. E ele comeu com ela, porque nós vimos ele comer. Eu não vi, mas minhas filhas viram que elas estavam aqui na frente. Elas ficam olhando as pessoas que pegam. Porque ela foi lá e escolheu só um churrasco. Então, ela já fica de olho. Ela ficou de olho e ele estava comendo com ela. Se ele não tivesse comido com ela, tudo bem. Ela jamais ia cobrar se ele tivesse comido só a farofa. Porque ninguém é doido aqui não para estar cobrando das pessoas que comem só uma farofa. Eu fui até o Procon, porque eu queria saber se eu estaria errada, se eu estaria certo. Então, eu fui procurar saber, né? Porque até hoje eu não sabia que era errado, né? Lá ele me informou que é errado sim ter essas placas aí. Porque na defesa do consumidor diz que é errado, não pode cobrar. Então, eu não sabia, né? Mas agora eu estou sabendo que é errado. Então, eu vou pedir desculpas que eu errei, porque eu não era conhecedora disso. Hoje em dia, eu já sei que não pode. Eu já até tirei as placas e eu peço desculpas se ele foi lesionado, que era para ele ter me falado aqui na hora. Se ele tinha conhecimento que era errado, que era para ele ter me falado. Porque eu não tinha conhecimento dele, não tinha medo. Porque eu jamais ia fazer uma coisa na minha cabeça, entendeu? O meu público é grande aqui. Dia de domingo, o público é maior. Eu acho que é em 60, 70, 80, depende das pessoas. Dá muita. Dia de domingo é o dia que dá mais gente. E nunca ninguém reclamou disso? Não. Nunca ninguém reclamou disso. Até hoje, não. Para mim, não. Nem para minha filha. Se tivessem reclamado, tivessem falado, aí eu já sabia que era errado. Mas nunca ninguém me falou, ninguém nem me alertou. Porque senão eu já tinha tirado daí. Eu estava conversando com a sua filha agora há pouco e ela me falou que ele, esse rapaz, é o único cliente que até hoje pagou uma taxa por conta do desperdício. A senhora acha que, de repente, talvez tenha sido isso que tenha deixado ele chateado, de uma certa forma? Eu acho que sim, né? Porque ele veio aí, ele já veio com a intenção de me prejudicar. Porque ele simplesmente pegou o celular e bateu a foto. Quem estava pagando era a namorada dele no Pix. E eu não gostei muito, teve gente que publicou lá a foto da churrascaria, teve gente que citou o nome da churrascaria. Tudo bem, não tem problema, não. Eu entrego na mão de Deus tudo isso aí, hein. E eu peço desculpa. Se eu estava errada, eu peço desculpa, gente. É só isso. Ok. Então, está aqui, ó. Eu conversei com a dona Maçônia. Ela nos acionou, né? Que ela queria falar, falar da situação que não foi muito bem, como colocaram, né? Nas redes sociais e ao mesmo tempo, né, ela acabou aí, de uma certa forma, pedindo desculpa para os clientes e até mesmo para a população. Até aqueles que não vêm aqui, né, fazer a sua refeição, ela também pediu desculpa. E agora, dona Maçônia, como é que vai ser agora? Bom, lá o rapaz falou, né, que eu tenho que tomar uma solução, né? Ou eu aumento o valor do meu churrasco ou eu sirvo o prato. Porque ele disse também que eu não posso deixar assim. Porque senão é só prejuízo, porque por um paga todos, né? Mas a maioria que criticou lá, nenhum são meus clientes, nenhum. Os que estavam criticando a meu favor são meus clientes. Mas aqueles que estavam falando mal, nenhum é meu cliente. E ele era para mostrar o rosto dele, porque ele não teve coragem de ir lá publicar no Face. E eu sou muito mulher de mostrar a minha cara, porque eu não devo nada para ninguém. Eu não sou pilantra, eu sou mulher de família, entendeu? Tá certo. Então tá aí, esse é o programa agora Parintins, dando vez e voz para a comunidade parintinense.